Música Recording, Srideu Studio, Mahamad Kuro Cidade que me rego sonhe, para amante, boli Ajudi a batitumador, hey 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 Ajudi a batitumador, me rego mar Que ela ia, hey Música 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 Eu vou te deixar de noir Eu vou se deixar de noir Eu vou te deixar de noir Eu vou te deixar de noir A CIDADE NO BRASIL Eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro 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 Eu não me lembro